Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender de vez o seu primeiro grind Aqui no canal eu tenho dois vídeos interessantes Que são, tá aqui no card, as sete primeiras manobras do patins street E um vídeo só de frontside Que eu falo que é de vez a sua primeira manobra do patins Aqui em Florianópolis eu tenho dado muito mais aula de street do que quando eu morava em São Paulo Que eu dava mais aulas de patinação no geral E aí eu fui percebendo que toda essa técnica que eu venho ensinando para vocês há um tempão De põe um pé primeiro, se acostuma com a levada, põe o outro, acostuma com o grind Depois começa a pular e tentar o grind A pessoa aprende, porque eu aprendi dessa forma E muitas pessoas escrevem aqui no meu canal, escrevem para mim no meu Instagram Arroba Felipe Zamba, se quiser me segue lá para a gente trocar uma ideia O Instagram é a rede social que eu mais uso depois do Youtube Muita gente aprendeu dessa técnica Só que dando essas aulas aqui em Florianópolis Eu percebi que as pessoas aqui aprenderam mais rápido Efetivamente dela pegar e pular e tentar de vez E aí eu fui melhorando como ensinar esse primeiro grind Então olha só, tem um vídeo aqui no canal É interessantíssimo vocês assistirem Para entender bem as dicas básicas para você dar esse primeiro grind Que é a postura ideal da patinação Está aqui no card, postura ideal da patinação Vamos lá, vamos aprender o seu primeiro grind Você assistiu o vídeo da postura ideal da patinação e vai entender Basicamente assim, primeiro de tudo que eu aconselho vocês Caneleira, vai começar da grind caneleira Eu estou com a caneleira aqui, vocês podem ver Dá mais patins Se vocês quiserem conhecer a minha marca Mais Patins Arroba Mais Patins, segue lá no Instagram e saiba mais Temos caneleira lá Caneleira é essencial galera, para aprender o primeiro grind Canelada não é nada legal E se você bate a canela, você tem um período ali De não poder patinar, de não poder tentar grind E aí sua evolução diminui O tempo da sua evolução diminui Vamos de vez bater esse papo Para você aprender de vez o seu primeiro grind O ideal é você encontrar um caixote parecido com esse Para você dar o seu primeiro grind Por que não correr mão de chão? Se você não tem outra opção, eu correr mão de chão Você vai ter que usar o correr mão de chão Entendeu? Vai ter que acontecer de alguma maneira o seu primeiro grind Mas o ideal é um caixote Porque ter essa plataforma aqui em cima É mais fácil de você falhar as primeiras vezes Então a primeira coisa que você tem que fazer Pode ser um, dois, três, quatro dias Não importa É se acostumar com a altura do caixote E com o tempo e espaço da parada O que você faz? Brinca no caixote Postura ideal da patinação Joelho flexionado, peito para frente Brinca nele Pula em cima do caixote Cai de costas Brinca no caixote Sobe em cima dele e anda Faça isso várias vezes Mas várias vezes mesmo E sempre pensando na postura da patinação Joelho flexionado e peito para frente A mesma postura da patinação É a postura do soul grind Joelho flexionado e peito para frente Acostume com o obstáculo Pega essa noção de tempo e espaço do lugar Se acostume mesmo Essa é a primeira dica Se acostume com o tempo e espaço do lugar E aí vem a segunda dica Quando você vai pular do chão Pular do chão para se acostumar com o caixote Ficar na postura ideal da patinação Joelho flexionado e peito para frente Você vai começar a pegar o tempo Desse salto da postura correta Para subir em cima do caixote Olha só Você vai vir e não pegar E pular assim De qualquer jeito Esticado Você vai marcar um tempo Você vai É Dá meio que um pulinho Você abaixa E aí pula Olha só Sempre com o joelho flexionado E peito para frente Novamente Então Você sabe que Você tem Esse time De aprender a pular Que é Dar um pulinho Ou uma abaixadinha antes Marca um time antes do pulo E aí pula E aí você vai se acostumar Com o tempo e espaço do lugar E aí basicamente é isso Se acostumar com o tempo e espaço do lugar Com a postura correta da patinação Que vocês já assistiram um vídeo aqui Que está no card E pegar o timer desse pulo Vem para cá Para o caixote E treina o timer do pulo De dar um pulinho Você abaixa E pula de novo É Daqui ó Olha ó E sobe em cima do caixote E sobe em cima do caixote Quero que você tem que se preocupar com o caixote Eu quero que a sua evolução seja mais rápida E aí agora Não tem atalho Você vai ter que começar a fazer o encaixe Nessas técnicas Você vai mais perto do caixote Quanto mais perto do caixote Quanto mais perto do caixote melhor Agora esse pé da frente Não é legal ele ir para cima e nem para lá O tombo para frente é certo Então é Postura correta da patinação O time do pulo Pulou Mira bem o pé da frente O segredo é esse pé da frente Para você dar o seu primeiro grind Então olha só Ó Time do pulo Só coloquei o pé da frente Entendeu? Eu pulei com os dois pés Você vai começar a fazer isso Se preocupar bastante em mirar o pé da frente E aí vai começar a encaixar o seu soul grind Sempre preocupado em esticar o pé da frente E aí não tem atalho galera Vamos recapitular Você sabe a postura correta da patinação Você vai se acostumar com o tempo e o espaço do caixote Você vai fazer o timer do pulo É Dá uma abaixada e pula Você vai fazer esse time do pulo E aí você vai começar a encaixar o seu primeiro grind O seu soul grind Se preocupando mais com esse pé da frente esticado Que ele nunca fale Fale o encaixe E aí galera É o que eu falei Depois de todo esse bate-papo Não tem mais conversa Não tem atalho É vários dias Vindo, tentando e se encaixando Eu vou lá agora dar um sol para vocês verem Exatamente isso que eu venho Venho na patinação correta Joelho flexionado e peito para frente Faço o timing do pulo Pulo o soul Esticando sempre o pé da frente Se preocupando com o pé da frente E espero o caixote terminar Vamos mandar um soul E é isso galera Espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal Da mesma forma que eu gosto de fazer para vocês Gostou? Curta Compartilha para os amigos Manda para o seu amigo Fala Você sabe patinar super bem Você faz urbano Pula escada Olha como é fácil Dar o seu primeiro grind Se você já domina a patinação Tem a postura ideal da patinação Dar um soul grind É muito fácil E não se esqueça Pensou em patins Pensou em golroller Golroller.com.br Ou pode chamar a gente no whatsapp Beleza? E é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal Que é terça-feira Às 10 da manhã Até lá Onde chão Que é um pouco mais difícil Caminhão Ô caminhãozinho Poxa O cara está tentando ensinar uma manobra aqui A ambulância Hoje está difícil de gravar o vídeo Poxa Tchau 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 Tchau